A captura aconteceu na última sexta-feira. O foragido da justiça já havia sido condenado pelo homicídio do taxista na zona rural de Cacoal. O crime foi em 2016. O homem foi encontrado pela polícia civil do estado do Mato Grosso, na cidade do Manso, cerca de 110 quilômetros de Cuiapá. Com ele também foram encontradas duas espingardas sem registro. Quem traz mais informações é a delegada Érica De Marque, titular da Delegacia de Crimes contra a Vida de Cacoal. Graças à troca de informações entre a polícia civil do Mato Grosso e a polícia civil aqui da Homicídios, de Rondônia, conseguiu-se localizar o executor da vítima, Walter Fogassa, e nesta última sexta-feira ele foi preso. Na oportunidade em que ele foi preso, também foram encontradas duas espingardas, as quais ele possuía ilegalmente. Então ele também foi flagranteado por esse crime. E já havia, além do mandado com relação ao homicídio da vítima Walter, já havia um outro mandado também por posse ilegal de armas. O pastor, mesmo foragido e já condenado, estaria exercendo o trabalho eclesiástico no estado do Mato Grosso. Segundo informações da polícia lá do Mato Grosso, ele continuava também exercendo a função de pastor, pregando lá no Mato Grosso também. Muito embora, infelizmente, seja alguém de extrema periculosidade que se aproveitava desse título para ser acolhido na sociedade e tudo mais. Doutora Erika, com relação ao crime que aconteceu em 2016, o que se sabe dele? Que o pastor, ele é a pessoa que executou o crime, ele foi feito a mando de uma outra pessoa. Qual foi a motivação do crime? Segundo o que foi apurado, inclusive ele foi julgado no início de setembro e condenado por este homicídio, ele teria sido o executor, um dos executores. Ele teria sido contratado para executar esse crime. Então, em um mercadinho, na saída da linha 7, ele ligou para a vítima, contratando-a para uma corrida de táxi, ou seja, atraiu a vítima, né? E no caminho, na linha, ele fez a vítima parar e deu um tiro na cabeça da vítima, segundo o que foi apurado. A delegada Erika fala que, de acordo com as investigações, a motivação do crime teria a ver com o trabalho exercido pela vítima. Sim, o que se sabe é que o senhor Walter, ele estava exercendo a função irregular, exercício irregular ali como taxista. E os demais taxistas estavam insatisfeitos com isso. Então, por isso, resolveram ceifar a vida dele. Um dos suspeitos de ser o mandante, inclusive, já faleceu e foi executado também, foi morto. Mas a motivação seria essa, em razão do seu Walter estar exercendo irregularmente, né, a profissão de taxista. Aliviada com a prisão do condenado, doutora Erika menciona o importante apoio da Polícia Civil do Mato Grosso. Eu queria deixar, né, um recado, porque nós sabemos que nada vai trazer aquela vítima de volta, mas esperamos que a prisão dessa pessoa, pelo menos, aplaque um pouco a dor dos familiares que perderam esse ente querido. Porque é muito triste você saber que uma vítima foi morta de uma forma tão, né, tão covarde como foi e que o executor estava solta, né. Então, esperamos que, pelo menos, isso, ajude um pouquinho a diminuir essa dor dos familiares. Doutora, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho e também, assim, é um parabéns também para a Polícia do Mato Grosso, né, que atuou em conjunto com vocês aqui e culminou na prisão dele. Sim, graças a Deus. A Polícia do Mato Grosso, ela tem trabalhado em vários casos conosco, é, afim de localizar foragidos, criminosos e tem sido uma parceria muito boa para a nossa instituição. Graças a Deus. Quanto a trabalhar, essa é a nossa função, né, estamos aqui para trabalhar e para desenvolver o nosso papel na sociedade. Graças a Deus.